Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Elder Scrolls Online Elsewhere Eu acho que é assim né irmão, que fala Elsewhere, é a nova expansão que lançou, o pessoal mandou pra gente, tá ligado? Esse jogo tá um pouquinho salgado, 150 pila irmão, 150 pila, mas pra quem curte esse tipo de jogo É um baita de um jogo, que já tem várias expansões aí, então vambora mano, pra gente jogar essa expansão nova Eu tenho que vir aqui, esse crowns, vir aqui em quest, request e é essa quest aqui ó Que pelo que eu dou uma olhada no Youtube né, que eu também não sou um anjo muito desse jogo É nessa quest que a gente tem que pegar, eu já peguei essa quest, que ela é essa aqui ó Então a gente vai dar dois cliques e pronto ó Start the Demon Weapon, é essa aqui ó A gente tem que falar com o tal de Abdo Tarn, Abdo Tarn Então vambora, dar um ask aqui ó, falar com ele Chamar aqui o cavalinho pra nós né mano Agora pra onde a gente tem que ir? Cadê? Onde é que a gente tem que ir? A gente tá aqui A gente vai ter que sair Tem que sair desse mapa? Calmei, calmei, é aqui mesmo né Ah, aqui ó, aqui a gente tem que vir aqui ó Demorou, demorou Só botar um R aqui ó Porque aqui a gente sabe onde a gente tá Demorou E aqui a gente bota um Fzinho Pra saber onde que a gente tem que ir, tranquilamente Vambora, meteu Meteu o cavalito Dá pra você botar de primeira pessoa se você quiser Esse jogo é maneiro hein cara ó O cara que curte esse tipo de jogo Nossa senhora, o cara se mata num jogo desse É que eu não tenho tempo pra ficar jogando isso aqui né mano Mas pra quem curte Ah, se você curte muito Fique ligado que eu não sei jogar isso aqui né Então não fica me cobrando aí não A gente vai só mostrar um pouco como é que é o jogo E como é que é essa expansão nova Vocês tão vendo aqui esses personagens do nada Vai aparecendo Porque o jogo é online né mano Se vai ficar parado, aí vai carregando Aí por isso também pode dar umas travadinhas de vez em quando Cheguei no local aqui Provavelmente é aqui mesmo ó É aqui Deixa eu sair do cavalinho Sai cavalinho De boa Cavalinho some NARP Tranquilamente Vamos entrar aqui Temos que falar com alguém Com alguém Aqui, aqui Com esse cara aqui ó Abnudetar né Sei lá como é que é esse cara aqui Aham, tranquilamente Entendi Exatamente Exatamente É isso aí mesmo Tô ligado Que é isso aí que você tá falando É interessante 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 Sim, sim Eu vou nesse aqui também Sim, sim É isso aí Ó Se preparar Pode ser isso aqui também Exatamente Vai apertando aqui ó Sim, sim Lógico Good bye Good bye Então a gente tem que pegar É Quatro É Muslons E não sei o que Tá ligado A gente tem que pegar Quatro dessa parada Então vamos embora Sair daqui Eu não faço ideia Onde a gente tem que ir agora Pra fazer essa missão Vamos abrir o mapa Aparentemente Não é aqui Nossa É aqui em cima Menino A gente vai ter que sair daqui Então hein Vai ter que dar uma cavalgada Gigantesca É bem ali O cara tem uns cavalinho top Meu cavalinho é meio xuxo A gente vai ter que sair por aqui Pela esquerda Vira a esquerda E sai por aqui Mas Como eu já dei uma andada Eu posso viajar Tá ligado Eu posso viajar Não precisa correr isso aqui tudo Pra que a gente vai correr isso tudo A gente pode viajar pra cá Vou viajar pra cá Pronto Olha aqui A gente tá invocando os sete mundos Aqui Pra poder dar uma viajada A mais rápida Tranquilo Chegamos Fecha o turno Cadê meu cavalinho Cadê meu cavalinho Vem cá garotão Vambora É Cadê por onde eu tenho que ir Pra sair daqui Tranquilo Só sair por aqui mesmo Sai por aqui E a gente vai chegar Nosso local Salve rapaziada Bichinho pula também Tranquilamente Eu tô jogando Tá 60 FPS O jogo tá no máximo É No máximo entre elas Tá entre alto e ultra né Mas Dá pra ver Que tá com gráfico Um pouco melhor Mas tá gravando a 30 FPS Por o que? Por o que eu sou idiota Esqueci de mudar Então vai ficar 30 FPS Vamos sentar ali Um viadinho ali Tranquilo Tem meu mascote O mascotezinho aqui É tipo um rato evoluído Tá ligado Na real Meu mascote era outro Isso que eu tinha que reparar Eu tenho pontos Para liberar Aqui são as minhas habilidades Eu tenho algumas habilidades Aqui Tranquilo Muito tempo Que eu não jogo esse jogo Provavelmente Eu vou ter que matar Alguns bichos ali na frente Agora Isso aí que vai Quebrar pra nós Vamos ver se a gente Vai aguentar Estamos chegando Estamos chegando Aqui na frente Na real Nessa parte aqui Eu aguento tranquilo Tá ligado Os carinha que tem aqui Creio que eu consigo De boa lidar com eles Acho que é na água Isso hein Deixa eu dar uma olhadinha aqui Acho que é lá embaixo Na água É lá embaixo Na água Deixa eu ver o lugar Dá pra gente descer Aqui tranquilo Aqui Dá pra descer Tranquilamente Vamos chegar aqui Porque é aqui Que a gente tem Que ficar O que a gente tem Que fazer aqui Ah A gente vai ter que Entrar aqui 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 Entrar nesse localzinho Aqui Vambora Vamos descer aqui Que agora o pau Vai quebrar Eita porra Eita porra Eita porra Ih Eu tô ouvindo Que tem cobra Aqui Tem um cara Aqui É um cara Que eu peguei A parte O cara Também tá fazendo Missão dele Então a gente tem Que ir A gente tem Tem que ir Demorou Demorou Tem que virar Pra cá Tá trancado Tá beleza Tá trancado Aqui já não pode Tem que ir reto E pegar isso aqui Então Ih rapaz Tem que ajudar O cara aqui O que é isso aqui Tem que pegar Será Caralho Eu queria muito Pegar isso aqui É aqui em cima A gente tem que vir Aqui 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 Ih Você quer Toma aí Pegar Vocês são fraquinhos Vocês são fraquinhos Pra mim Não dá graça Não dá graça Não dá Toma Tá vendo Deixa eu quieto na minha Deixa eu pegar meu Ah Isso aqui é um cogumelo Vou pegar um cogumelozinho Tranquilamente E aqui E aqui a gente Pega os ouro Todo bicho que mata Pega os ourinhos Aqui não tem ouro Tá Agora a gente tem que descer E vir por esse aqui Tá Ué Tem que seguir ela Não vamos seguir ela Vamos seguir Qual é Bicho Não vem me atacar não Ué Mandou vir pra cá É pra cá mesmo Tranquilo Tranquilo Aqui ó Aqui no cantinho Vem mais um Vamos pegar o cogumelo Cogu 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 Cogumelo Cogu Tá Aqui a gente tem que continuar Hum O que é isso aqui Será que eu faço a missão secundária O que é isso Não é uma missãozinha do nada Eu acabei de fazer Não Não é essa missão que eu tô não Eu tô nessa aqui Isso Vambora Vocês tem que prestar atenção Muita atenção nessas paradas Senão você vai parar lá do outro lado do mundo Vale Aqui Deixa o cara quieto Já ajudei bastante Vambora Por aqui mesmo Isso aqui já vai tomar nas costinhas Olha lá Show Aqui Cai no chão Não dá nem graça Dá nem graça Já falei pra vocês que aqui é muito fácil Aqui é muito easy Cadê meu negócio Ali no cantinho Opa aranha Aranha não é Minhaquinha Pronto Pronto Resolvido O cara nem tá em PT comigo Mas tá ajudando o cara Tranquilo De novo vocês? Aham Toma logo Um especial Pra ficar esperto Logo Eu tô melhor Vambora Quando a gente tem que ir Só subir Só subir Vambora Tá terminando Tem que pegar mais um só Ah Não vou parar pra vocês não Vambora Se quiser Se quiser vocês sobem aqui Que a gente A gente conversa Ah meu Deus do céu Sério mesmo Que eu vou ter que pegar vocês tudo Ah recuou Ficou com medo Tá A gente tem que ir pra cá Vambora 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 Eu não quero saber Eu não quero saber Não vou parar aqui 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 A parada Tá aqui no cantinho Aqui Sabia né Sempre tem que ter uma Dramida Pra atrapalhar Ai Tomei um tapão Toma aí Toma aí Calma aí Vocês são muito iniciantes E por ver Ezei o cara ali Por ver Ezei o cara Tranquilamente Vamos pegar aqui Uma paradinha Que tava faltando Acabou Pra mim acabou Agora eu tenho que ir lá Falar com o cara Só que eu tenho que voltar Se eu conseguir abrir por aqui Eu vou ter que voltar tudo Véi Qual é rapaziada Deixa eu quieto Só quero ir embora Só quero ir embora Aí Só ir embora Aí Sai daqui Tio Sai Só quero ir embora Isso Vai dando Vai Vai aproveitando Vai aproveitando Só porque eu sou pacífico Só tô querendo sair daqui Tranquilamente Ai tio Pera só sair Beleza Ah não Que que é isso Nossa Que que é isso Bugou muito Bugou muito Calma Calma Caralho Bicho Bugou o cenário Que mentira Nossa senhora Por favor Não buga muito não Se não já era Ah tranquilo Tranquilo Deu certo Deu certo Chama meu cavalinho A gente tem que ir Temos que voltar Lá pra onde Onde é que tá o pessoal Que eu tenho que Vou achar agora Tá Agora eu tenho que ir lá pra cima Lá no outro local Bom que a gente vai conhecer O cenáriozinho aqui do jogo O jogo Como eu falei pra vocês no início O jogo puro Se eu não me engano Se você for comprar Expansão nova Já vim com o jogo Que é o jogo Mais DLC Eu acho que tá em torno De 155 Agora o jogo puro Em si Acho que tá 100 Se tiver na promoção Deve estar uns 50 Então dá uma conferida Lá na Steam Tá ligado O próprio jogo Também ele vende Tá Tem que tá certinho Tá certinho Só ir pra continuar reto O próprio jogo também vende Só que É bom comprar pela Steam Já tá todo mundo Compre pela Steam Compre pela Steam logo Sempre tem promoção Só se dá uma guardada Que aparece Tem muita gente Que é fã Do Skrulls Então online Eu acho que junta tudo Dá pra jogar em grupo E perder a vida Nesse jogo Mas dá Se o cara for fominha O cara perde mesmo Dá pra ficar nesse jogo O dia inteiro Tranquilo Tranquilinho Tinha um cara Na minha Steam Que ele tinha em média Eu acho que já tinha Mais de 13 mil horas Nesse jogo Então Pensa comigo Dá pra perder a vida Quanto é que é 13 mil horas Deixa nos comentários Transformado em dias 13 mil horas em dias Então é isso aí O cara é viver o game Eu tenho que atravessar a ponte Vou atravessar aqui Embaixo aqui Aquela pontezinha E eu já tô chegando No meu local Tá Tô indo pro lado errado Pra cá Tem que atravessar aqui Ah mano Que se der meu Ah Que eu vou parar Pra te atacar Não Irmão A mim Isso é um lixo Eu não vou parar Meu objetivo Aqui de início É falar com alguém Aqui Nessa parte Que provavelmente É esse cara aqui Que tá deitado Vamos conversar com esse cara Aqui que parece Pra mim Que ele é um Saiyajin Oh Tranquilo Leão 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 Vou entregar Aqui você Algumas coisas Acho que você Também tem coisas Pra mim Não Beleza Aí ele aqui Nossa Pisciclo Vai ter que voltar Na cidade Pra falar com esse cara Ô louco Abra um transporte Aqui pra mim Vambora Arruma pra onde a gente vai Gretwood Gretwood É uma cidade De árvores Cheia de árvores Nossa senhora Por isso que eu tô falando Com vocês Mas não sei que hora Que eu vou ter que parar Aqui pra Chegamos aqui No local Que eles pediram Agora onde a gente Tem que ir A gente tem que ir Aqui perto Aqui mesmo É nessa Nessa árvore aqui Acho que é aqui Nesse localzinho Aqui Quebrado Isso aqui tudo Eu já passei Tudo amiguinho Agora No momento Cadê Cadê Aqui dentro Aqui Agora com Quem que eu falo Não é aqui Ah não É aqui do outro lado Aqui na cabaninha do lado Fala aí Irmão Fala aí Irmão Mandaram eu vir aqui Falar com você Tá ligado Se deixar Eu quero O que ele pediu fazer Aqui na frente Falar com Com o cara de novo Que eu tava lá falando Tá ligado Por que esses caras Não se resolve logo Ficando pra lá É pra cá Tá bom Irmão E agora Você quer que eu vou pra onde Tirar um pouquinho Do zoom Beleza Já não é mais aqui É Eu tô aqui Ele tá mandando aí Pra Pra cima Aqui pra cima Aqui ó Quem quer que eu vá pra lá Até por aqui mesmo Tranquilo Olha só Que cavalinho massa Desse cara Desse cara Dessa mina Sei lá Porque eu sou um cara E eu tô com um personagem De mina E também pode ser assim Então Vai saber Quem é o cara Quem é a mina Talvez a mina É o cara Que o cara Tá ali querendo ser a mina Deixa eu ver aqui Estamos chegando No local Já também É logo aqui na frente O pessoal E todo mundo Deve estar fazendo A mesma missão Tá ligado Essa DLC é nova Né Essa DLC O mapa é gigante Cara Gigante 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 E eu não conheci O jogo todo ainda E olha que eu joguei Nossa senhora E eu não conheço Todo o jogo O mapa ainda não Chegamos no local Que é aqui Vambora Não tem que ficar falando Não Vamos seguir O que a gente tem que fazer A gente tem que correr E fazer algo Olha Ali na frente Já tem um pessoal Já se batendo Eu tô vendo que aqui Vai ter uma esporrada Tá Aqui a gente não vai conseguir Virar Porque é igual aquela vez Né A gente vai ter que dar Esse voltão Aqui Entendi Vambora Vambora Beleza Aí tá querendo brigar Tá querendo brigar O que sabe Não Calma aí Vai me derrubar mesmo Vai querer brigar mesmo Comigo Comigo Domador de fogos Quebrador de corrente Não Calma aí Comigo Não Engraçar Que aquele velho Que veio comigo Não tá ajudando nada Tranquilo Vou pegar isso aqui Isso aqui Depois dá pra vender Dá pra dar uma olhada O que eu tenho Tem 8900 de gold Tem bastante lixo Muita Muita coisa Muita coisa Tem aqui Tem várias coisas Aqui Também Essa aqui Da parada do mapa Desse negócio novo Não sei o que lá Que eu falei no início Mas depois a gente faz Isso aqui também Demorou Tem várias missões Né mano Como foi pra vocês Esse mapa aqui É gigantesco Gigantesco Ali eu não vou tocar Porque eu não quero Briga com ninguém Só quero pegar Essa parada Por esse velho Tem gente Estou indo pra lá Também já Toma no peito Meu Deus do céu Não dá graça Não dá graça Você não dá graça Aqui Vambora Vambora Objetivo Objetivo É aqui Objetivo É aqui Que a marcação Que você está querendo É essa aqui Pronto Regamos o localzinho Que você está querendo Vambora Olha o lugarzinho Maneirinho Diferente A croquinha A croquinha Diferente Tá doido Não posso ficar nesse jogo Daqui a pouco Eu não saio mais dele Tá ligado É um tipo de jogo Que dá pra viciar bastante Se você vicia Fácil em jogos E não quer que isso aconteça Não joga esse jogo não O que é que a gente tem que fazer aqui Complete Salve Salvar alguém Tem que salvar alguém aqui Tranquilo aqui Tranquilo The Johnny Johnny Fune Face Não sei lá Que merda é essa aqui Eu acho que isso aqui tem ordem Certeza Eu estou fazendo merda Boa 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 Opa Parece ser um baú aqui Parece ser um baúzinho aqui E é isso aqui Que a gente está querendo mesmo Tranquilo Tranquilo Vamos voltar Já que é pra voltar Vamos voltar Voltamos Bandari Training Porsche Discovery Hum Opa Ganhei uma grana Ganhei uma graninha Tranquilo E está com a level 30 Mais um pouquinho Chega no level 30 Mas eu já mostrei pra vocês Que dá pra comprar algumas coisas Bastante coisa Pra você comprar aqui Cara É montaria É os caralho É quatro Tem vários tipos de montaria Isso é louco É muita coisa Nossa Eu tenho esse cavalo Não acredito que eu tenho esse cavalo Olha o cavalo que eu tenho Nossa Agora que eu estou vendo Que isso Jovem Não Calma aí Calma aí Foi onde que eu vi isso aqui Olha que montaria Eu tenho esse aqui Eu tenho esse aqui E esse azulzão Nossa Eu não sabia Acho que foi porque Eu comprei essa parada Comprei não Ganhei nessa Essa DLC Eu acho que veio esses cavalo Olha só que top Tem esse cavalo aqui Eu venho aqui E aqui pro ele Cadê Nossa Deu até ânimo De jogar agora Nossa Aliás montaria Peguei o azulzinho Peguei o azulzinho Vamos ver o azulzinho Olha o azulzinho Aquele que o cara estava usando Tá aqui Nossa senhora Que isso Deixa eu dar uma olhada Na outra Que merda é essa aqui Que eu acabei de pegar Nossa Que que é isso Que porcaria é essa O tamanho disso aqui Caraca Agora sim Tiozão Agora sim Entendi Nossa senhora Deu até vontade de jogar Deu vontade de jogar Vou deixar esse aqui Agora é o seguinte É Olha Esse aqui são os pets Que eu posso ter Olha Olha o dragão O dragãozinho Select Agora é o seguinte Eu tenho um dragão Agora que fica perto de mim Olha ele aqui Olha Aí Agora esse dragão aqui é meu Vem Vem Rapaz E tem mais esse aqui Nossa senhora Se liga nisso aqui Deixa eu vir aqui Agora pra gente terminar A gente tem que Falar com o cara Aqui dentro Aqui Não Que nada de Cusaritos Eu tenho que falar Eu tenho que falar agora Com esse carinha aqui Tranquilo Tranquilo É guys Eu vou ficar por aqui Que se não Eu não vou acabar nunca Localize Não sei o que Agora já não é mais aqui Quer ver Deixa eu ver O que eu tenho que Tem que vir aqui Olha Tem que sair Do local aqui Vem pra cá Nessa ponte E pegar isso aqui Então Eu vou ficar por aqui Se quiser mais Vídeo desse jogo Deixa o like Vem dragão Dragãozinho aqui Seguindo nós O bicho parece que Tá com fome Não consegue ficar voando Tranquilamente Então Deixa eu puxar meu cavalinho Aqui novamente De fogo Que o bichinho é top Bichinho é top Então Deixa o like Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau